E no vídeo de hoje você vai ver as melhores notícias atualizadas do Free Fire Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins, link na descrição Clown 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 É muito bom o que os caras da Loud faz, né? Que ele... Vai jogar? Acho que já faz o P nem treina. Oxe, papo reto. Antigamente já faz o P não treinava por causa dos moleques. Agora nem com esse novo time eles treinam também, será? Caralho, faz o P. Agora estão aderindo à prática do sem treino. Que cara é fã, muda a rádio. Caralho, agora que eu vi. Por isso que nos campos... Ai, cadê o Terror? Gente, ontem, esquece, resigui. Doe, me, que os caras forever. E aí, e aí? Ô Terror, agora que eu vi, você viu que tem uma opção na sala aérea que tem como ver o ID de todo mundo? Lógico, né que teve? Cara, é por isso que vocês estavam se fudendo no campo. Não, rapaziada. A live do coelhão... O dia do coelhão, velho. Tá ligado? Caiu num domingo. Num domingão. É domingo de Páscoa, pô. A Galena é maluca. Eles colocam o evento durante 24 horas num dia de Páscoa. A Galena acha que ninguém tem família, não. É porque eles são os maníacos. Tá ligado? Eles acham que a gente tem que ser também inimigo da família, inimigo da confraternização. Rival. Tá querendo ser planos da Galena de novo? Não. Eu não ganho nada com isso. Alguns influenciadores e streamers da Laude fizeram publicidade com o mercado pago, mano. Até o momento foi só uma publicidade mesmo. Nada demais, né? Mas vamos ficar de olho, talvez. No futuro aí venha um patrocinador. Salve a data. A Niele, que é caster. E olha só, rapaziada. A Niele Gamer, que é caster. Ela anunciou o seu podcast. De frente com a Niele, mano. E vai ser especialmente para o cenário feminino, hein? Coisa boa. Nenhuma liga oficial, a não ser que você, obviamente, entrasse para algum time que fosse disputar. Porém, igual eu falei, não é da forma que eu queria. Não é um time que eu queria. Teria que ir para São Paulo, morar com os moleques. Enfim, não é nada do jeito que eu queria. Então, era muito difícil para mim. E, pô, eu acabei, de certa forma, desinteressando do Free Fire, né? Porque a parte que eu mais gostava do Free Fire, que era competitivo, foi tirado. Então, nisso eu fiquei totalmente na live, né? Eu, pô, foquei totalmente na live, 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 live. Porém, com o tempo, foi ficando bem desgastante, né? É, pô, tanto habilidade, é, personagem maluco, né? Que foi lançando, é, quanto hack. A ranqueada não era competitiva. É, tinha pouquíssimos vídeos na safe. E isso acaba me desmotivando muito. É, ficava, como posso dizer, tediante o jogo, sabe? E acabei me perdendo de interesse. Porque não tinha competitivo, que, pô, era muito frenético. Era muito legal jogar competitivo, gostava muito. E, pô, foi cada vez que o Free Fire foi lançando personagem roubada. É, foi arma roubada, né? A droga, que até um tempo atrás estava muito roubada. Enfim, se eu for pensar direito, tem muita coisa que o Free Fire errou. Porém, tem algumas coisas também que foram acertadas. Por exemplo, o negócio de reviver. Eu gostei muito do nosso negócio de reviver, porque, pô, querendo ou não, acabei de falar aqui dos pouca, tinha pouca gente vivo na safe. Mas decisões erradas do que acertadas. E esses foram apenas alguns dos diversos motivos que fizeram perder o interesse. Porém, o maior de todos foi o competitivo. Pra mim, eu acho que dentro dos personagens também vai em segundo lugar. Os personagens roubados. Porém, o primeiro foi o competitivo. Eu acho que se talvez estivesse competitivo, mesmo com os personagens roubados, eu saberia que algum tempo ia ser nerfado. Eles iam dar uma ajeitada nos personagens. Porque sempre que vem um personagem muito roubado, eles nerfam depois. E sobre o Argonaut, ele publicou esse vídeo. Tem 10 minutos, você consegue acompanhar lá no seu canal. E o que o Argonaut fazia bastante era subir, né, times da Série C ali pra Série A. E vender depois a vaga, né. E após encerrar isso, ele não conseguiu mais fazer, né. Não tem mais Série B nem Série C. E ele disse que vai tentar voltar assim pro Free Fire e vai publicar vídeos, tá. Recomendo que você assista o vídeo pra entender. E nada, Série C não joga bolaçada pra tocar a gente as pernas, rapaz. Qualquer dia, qualquer hora, Luva. Série C? Eu jogo o cu e tapado, meu filho. Caralho. Aê, Série C, já vamos armar. Eu faço a live, eu faço a live. Não, eu faço. Eu trabalho com isso também. Rapaz. Eu vou marcar qualquer hora. Eu só quero dois dias de treino, já era. Eita, peste. É. O Buca bota a pocada, Luva. Tá bom. Bota, você não sabe jogar. O Buca falou que pega X em qualquer hora também. Mano. Eu tenho a pena do Luva. Ele tá achando que ele vai ter 100 chances, pô, pra poder acertar o vídeo. Eu vou massacrar ele, pô. Rapaz, eu tava ruim. Eu operei e fiquei bom. Agora dá pra jogar. Agora dá, mano. Eu quebro ele, chat. Eu quebro ele, pô. Eu vou fazer... Eu vou segurar o pescoço dele igual o Juninho segurou o Isaac lá e vou ganhar. Foda-se. Eu aceito, mano. Eu aceito, eu aceito. Vambora? Luva, fraquinho. Seu ruim do ca... Vai, Luva, seu ruim. Você vai perder. Você não aguenta. Você não aguenta. Tá ouvindo? Vambora, vamos ver. Eu quero ver. Vambora. E aí, Laninha? Salvezão. Valeu, Jefferson Pedro. Valeu, Leonardo Souza. Luiz Gustavo também. Jonathan Braz. Eduardo Gomes. FX, Adriele. GD Junior. Meu parceirinho, Nandex. Valeu, Skin. Três, um salve, mano. Eu vou massacrar, chat. E aí, chat. Vocês acham que eu devo fazer uma resenhazinha e jogar um futizada contra o Luva de Pedreiro? Ele está me desafiando, chat. Ele, do nada, eu acordei com um foguete, chat. Eu vou ter que parar ele, mano. Eu vou ter que chocar o mundo. Eu vou ter que chocar o mundo, chat. Fudeu. É um desafio. Chat. É um desafio, mano. Ele me desafiou. Eu estava quieto. Eu estava em paz. Mas, do nada, vai vir algum lixo satânico falar. Será o que é hype? Aí, tá certo. Obrigado. Pronto aí, gente. Hoje é nóis e Flamengo e Fluxo. É esses três times que vêm hoje com a maior chance de título. Claro que é campeonato. Nunca é óbvio que acontece. Por isso que eu amo Free Fire, né? Temos uma F99 correndo por fora. A Faz OP. A Faz OP, que é os Coringas do Matt Bala, que estão aí no jogo. Então, senhores, vai ter muita coisa aí nessa CPN. Tem a Luz também, que pode se prender, apesar que não estão muito bem na CPN. Antissocial, que não conectou nesse último final de semana. Então, filho. Hoje é aberto, se for apostar, são esses três times. Vai dar salva pra mim. Pessoal de Maceió. É, não é? No campeonato é assim, família. A nóis tem que treinar mesmo. O único momento que a nóis pode errar é aqui, ó. No treino, tá ligado? Tá certo. Tem que se preparar, né? Não? Caique, será que aconteceu com o Rádio 6, narrador da LBFF? Enquanto isso, o coach VT também publicou, hein, tropa? Ele voltou, homem. 3 da manhã, o homem tava estudando. Esmeralda e Cup, tá vindo aí, ó. Dia 8 do 4. Dia 8, rapaziada, na próxima segunda-feira. Patrocinador especial ali, ó. John Betting. 5 reais. E aí, Nobru, emulador pra comunidade não vai voltar? Tá volto, oxe. Pelo menos um por squad já seria ótimo. Ô, Smoke, vou te falar, cria. Um por squad já seria ótimo, mano. Mas tem uns parceiros meus aí, ó. Eu não tô apoiando nem nada. Mas tem uns parceiros meus aí que tá usando bypass, mano. Mano, assim, torcedor da Luz, vocês viveram, vocês viveram dois anos de glória, né? Dois anos ali ganhando um título atrás do outro, né? Eu sei que a fase não tá tão boa, mas pô, agora é a hora de outro time ganhar tudo, né? Não é não? Fala vocês. E aí, cara, dá uma vida diária, mas voando guizinho, moleque. Você vai perder sua vaga pro PDA. Meu Deus, cara. Cuidado. Fica nessa linha. Quem que falou? Quem que falou isso aí? É que você voa no guizinho, eu acho. É que você voa no guizinho. Não, acho que não, acho que é essa. Não, é que você voa no guizinho, tá no radioativo, cara. Você voa lá no guizinho que ela... Eu não clipei não, mas é essa aqui que eu prendejo também. Acho que tô nisso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Cairia bem na luz? Pô, tropa. O momento do salve-tar é melhor do que o do in-jo. Disso aí é fato, né? Mara, salve, salve, Felipe. Vocês não querem deixar o like, pô? Como é que eu vou mandar salve pra vocês? Que o momento da luz tá ruim é por causa do in-jo? Não, rapaziada. Quando um time não vai bem, é o coletivo que não conecta, né? Claro que tem um jogador melhor que o outro, tipo o PHzinho. E o Rafa, pra mim, são exemplos desse mau exemplo. Porque hoje o cara individual, tá insano, né? Né? Só que... L&P vai ter que ter um trabalhinho. Só mais uma moe aqui, hein? 13 kills. Poseik, top 2 com 6. Loss, 14 kills na mão do PHzinho, galera. 14 eliminações na mão do PH. 27 kills, não dá. Não tem como. Faltou CPT. Não, CPT eu não julgo. Ô, Mala, e eu vou falar por quê. CPT, cara, é... Não tem como a gente jogar se a gente não tem... Não tá no time lá, cara. Eu vou dar um exemplo. A antissocial, a clipada que a gente viu lá. O AVG é um cara ativo dentro do jogo, mano. Assim, eu concordo. Não é que eu tenho que concordar ou não com alguma coisa. Só que eu não sou muito a favor, não, de coach ficar dando carro, entendeu? Porque num campeonato não pode. Começa por aí. As decisões ali. E, cara, faz o P tá muito... Desculpa, o coach tá muito ligado a título, o resultado em si. Só que, às vezes, o cara não é um bom líder. Eu não sei explicar. Tão soltando no time mesmo. Né? E é isso. Pô, queria saber se vai ter alguma comemoração do fluxo emulador, já que vai fazer um ano que tá sem ganhar título. Viado! Ô, rapá! Comemoração, só que nós tá um ano sem ganhar título, né? Tá bom. Salve, no Brás. Tá sendo muito bom ver o fluxo amassando nessa... Mas até ganha tudo, mano. O negócio sempre foi. Pô, meu sonho é ver o Bob jogar junto com o Nobru no Mundial. Ia ser muito foda. Mano, a última quedinha, se os caras tiverem com bastante ponta, acho que o Nobru entra. Fogo por reto. Pra dar uma gastada. Mas é... E sobre isso que falaram em live, o diretor do Fluxo comentou, e tá prometido, se estivermos no Mundial aqui no Brasil, esse ano, o Nobru estará inscrito no time e vai pro pau. Se vai jogar, é outra história. Dream Team Mobile no fluxo, né? Isso após o anúncio, mano. Confirmado, hein? Porém, tem que ser no Brasil, né, tropa? Ou seja, só no final do ano. E tá aí, quando acabar a CPN. Poxa, tá controlado no PHzinho, filho. Vai ter que pagar um dinheirinho, quem quiser tirar o PHzinho. Vem com as propostas aí. Se quiser. O maior zero foco do cenário tá online. E tá aí, obrigado. Obrigado. O legado segue, né? Obrigado. Fluxo Free Fire, mano. Tá aí a nova Line Up. Todo mundo já sabia, né? Novidade, né? O anúncio foi estilo Picking Blinders. E o Bops publicou essa foto aqui e o Terror comentou, hein? Pra cima, maestro. Isso lá no Instagram. E também publicaram essa foto aqui no dia de ontem. As feras. Galera, pra quem não sabe, ó. O Oculto 1 era o Bops. O Oculto 2 era o Butch. E o Oculto 3 era o Gil. Matou o Cruel, coitado. Cruel é bola, louco. Mano, o Bops aí se ligou, mano. Não dá pra fazer live, não. O cara tem uma agenda muito... Tá ligado? E o Cias continua no Fluxo? O Nobru respondeu e explicou a galera. Pelo Live Picks aí, meu querido. Tamo junto. Mano, o Cias é um moleque que a gente tem um carinho gigantesco, tá ligado? Eu imagino que ele seja ídolo aí também da torcida do Fluxo. Então, mano, ele continua com a gente, tá ligado? Continua com a gente. É... Tipo, fazendo outros trampos, tá ligado? Até... Até em questão de lado de torcida, que é influencer e tudo mais, tá ligado? Então, o Cias é um moleque que a molecada tem muito carinho por ele, né, tropa? E a gente gosta muito, consideração máxima. Então, assim, no dia que, sei lá, o Cias pedisse pra sair do Fluxo ou algo do tipo, óbvio que a gente também não quer ficar segurando ou empatando a carreira de ninguém, tá ligado? Mas enquanto ele quiser estar junto com a gente, mano, a gente tá junto com ele também, tropa. É um moleque muito foda, mano. Muito foda. Mas, atualmente, o nosso time vai ser esse, mano. M-27 suporte. Aí, Granadeiro, Bopão. É... Ush, segundo Ush, Gil e Butzin, tá ligado? O nosso time é muito bom, né, mano? O nosso time acabou de ser campeão mundial, né, família? Olha o time que a gente trouxe pra dentro do Fluxo, né, mano? Irado. E se for usar Vitar esse aqui? E se for usar Vitar na Ant? Ah, não, é 2-7 mesmo. LP, o que tá achando esse misterioso? Tá aprendendo sobre o Meta já? Cara, o cara domina, né? Quem usar o... E no vídeo de hoje, você vai ver... E no vídeo de hoje, você vai ver... E aí, eu tô com o outro, passa a visão, Segunda, segunda na informação, Dos caras de quem tô quase um milhão, Pra nossa, me ver...